Olá, está no ar mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. A meta fiscal para 2017 vai ser anunciada hoje pelo governo federal. Paulo Laçava está no Palácio Planalto e tem as informações sobre esse assunto para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isto mesmo, Leandro. A nova meta fiscal do ano que vem deve ser divulgada aqui no Palácio do Planalto pela equipe econômica do presidente exercício Michel Temer a partir das 18 horas. Pelo menos esta é a previsão inicial. O que é a meta fiscal? É a diferença entre a projeção de receita e despesa que o governo federal faz para o ano seguinte. Se esse resultado for positivo, o governo federal utiliza a sobra de recursos para pagar os juros da dívida pública. Já se o resultado for negativo, o governo federal tem de utilizar os recursos do próprio orçamento para fazer estes pagamentos. Lembrando que já existe uma lei de diretrizes orçamentárias que contém a meta fiscal e que está no Congresso Nacional e foi enviada pela equipe econômica da presidenta afastada Dilma Rousseff em abril deste ano ao Congresso Nacional. Nesta lei de diretrizes orçamentárias, a meta fiscal para o ano que vem é de um déficit, ou seja, um resultado negativo de R$ 65 bilhões. Mas a meta fiscal que deve ser anunciada aqui no Palácio do Planalto por volta das 18 horas deve prever um déficit maior do que esses R$ 65 bilhões. Isso porque a arrecadação vem caindo no Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, nos últimos 12 meses encerrados em maio deste ano, a queda na arrecadação é de mais de 7%, o que está obrigando a equipe econômica do presidente exercício Michel Temer, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a rever este déficit, ou seja, esse resultado negativo para o ano que vem. Lembrando que a LDO não traz apenas a meta fiscal do ano seguinte, sim, os principais indicadores da economia brasileira, como, por exemplo, a projeção de crescimento do PIB, da inflação e dos juros do ano seguinte. E a LDO, ela é importante porque serve como um rascunho para o governo federal elaborar o orçamento. Esta, sim, é uma das principais leis do país que serve para nortear a administração pública no ano seguinte. Isso pensando nas receitas que a administração pública vai arrecadar, as despesas, os gastos que ela vai ter durante todo o ano que vem, o ano seguinte. Então, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento da União também são leis que são elaboradas tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. Ou seja, no Congresso Nacional, os parlamentares podem fazer emendas à lei de diretrizes orçamentárias e ao próprio orçamento da União. Lembrando que o governo federal precisa enviar a LDO para o Congresso Nacional entre hoje e amanhã, depois do anúncio da nova meta fiscal, porque a LDO precisa ser aprovada no Congresso Nacional na semana que vem, tanto pela Comissão Mista de Orçamento e também por uma sessão do Congresso Nacional. Os parlamentares no Congresso Nacional só podem entrar em recesso, segundo a Constituição, depois da aprovação da LDO. Então, por conta disso e por conta que está previsto um recesso para os parlamentares a partir da segunda quinzena deste mês, a LDO, que vai ser anunciada hoje com a nova meta, deve ser aprovada no Congresso Nacional também a semana que vem. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou hoje que o governo vai fechar um acordo com os Estados Unidos para liberar a venda de carne brasileira. Dia 27 de julho eu estarei em Washington, espero que tudo esteja pronto, está programado para isso, para a gente assinar definitivamente a possibilidade de exportação de carne para os Estados Unidos. Mas, mais uma vez, mercado é de duas mãos. Nós estamos abrindo para ir para lá, mas também estamos abrindo para que eles possam vir para cá. Então, haverá concorrência, sim, em determinadas peças. Por exemplo, picanha é uma coisa que o americano não come, não tem o hábito de fazer isso, como fizemos no Brasil. Talvez vai entrar picanha para o Brasil e os preços possam cair aqui. Um estudo inédito sobre os riscos cardiovasculares em adolescentes foi apresentado hoje pelo Ministério da Saúde. A pesquisa feita com estudantes de 12 a 17 anos mostra que o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos jovens. O estudo revela ainda que as frutas não aparecem na lista dos 20 itens mais consumidos e que mais de 56% fazem refeição em frente à televisão. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a ideia é garantir alimentos saudáveis também na merenda escolar. Dentro do nosso programa Saúde na Escola, que é uma portaria conjunta nossa com o ministro da Educação, nós já incluímos o protocolo de alimentação saudável e pretendo, então, que haja uma, nas escolas, uma orientação tanto para a razão pela qual a merenda vai estar naquele formato novo da alimentação saudável, para que as crianças levem essa informação para dentro das suas casas, quanto a quantidade de açúcar, sal e de alimentos in natura. E também vamos ter que ensinar um pouquinho as crianças a elaborar esses alimentos para que elas, ao longo da sua vida, tenham a prática de descascar em vez de desembalar. E além da merenda escolar, a intenção é fazer com que todos os alimentos pagos com dinheiro público sejam saudáveis, como os fornecidos para restaurantes populares e cestas básicas. Vamos precisar de uma interação muito forte, porque as merendas, a merenda escolar, muitas dessas alimentações que nós patrocinamos são por estados e municípios, não diretamente pela União. Então, é preciso que haja um entendimento amplo da necessidade da mudança de hábito para que a gente possa ter sucesso nesse patrocínio que estamos fazendo. Aqui, de forma impositiva, para licitações públicas terão que... Esse protocolo fará parte das condições para o fornecimento, através do vencedor da licitação, mas vamos também precisar que esses alimentos colocados à disposição das pessoas sejam consumidos, sejam aceitos pela população. E nesse período mais seco do ano, que coincide com o inverno, o número de casos de dengue normalmente diminui em todo o país. Mas neste ano, essa redução começou antes. Vistorear o quintal, evitar água parada, caprichar na limpeza. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a rotina é conhecida. A costureira Lucilene faz de tudo para evitar o transmissor da doença. De vida eu já ter tido a dengue, os cuidados que eu tomo hoje com a minha casa é não ter plantas com água, nem com pratinhos, né? Os jarrinhos com pratinho por baixo. Estou sempre mantendo as plantas que eu tenho limpas, sem papel, sem copos, sem tampinhas de garrafa por perto. Não adianta seguir todas essas dicas se o vizinho não faz a parte dele. A aposentada Iracema contou que mesmo cuidando da sua casa, pegou a doença. Peço e os outros também se cuidam, porque é doído. Na família da Maria Selma, ninguém teve dengue. E mesmo assim, os cuidados são redobrados e estão na ponta da língua. Já passaram vários agentes de saúde orientando, passou o pessoal do exército também orientando a gente, orientando toda a vizinhança de como fazer a limpeza, de como manter o lote da pessoa limpo, sem entulho dentro do lote, sem estar com acúmulo de água, tampinha, essas coisas todas. Geralmente, a partir do mês de junho, com o fim do período das chuvas, o número de casos de dengue diminui. Esse ano, a redução começou bem antes. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma redução de 99,2% no número de casos de dengue entre fevereiro e maio. Para reforçar o combate, desde o começo do ano, agentes de saúde podem entrar em imóveis abandonados, quando for essencial para acabar com os focos do mosquito. Além disso, foram organizadas mobilizações que contaram com o apoio das Forças Armadas. O vigilante sanitário José Aparecido disse que a redução dos casos da doença é resultado do intenso trabalho do governo e da sociedade para combater os focos do mosquito. Nós não podemos relaxar ou dar desatenção, porque se nós agora percebemos que tem algumas vasilhas, como a caixa de isopor, que estava em cima do telhado do morador, nesse momento não tem água parada, mas se fosse em período chuvoso, era um depósito que provavelmente teria foco do mosquito. Mesmo no inverno, a rotina de cuidados deve ser mantida. Apesar de agora estar seco, mas se o morador descuidar, não manter a rotina de toda uma vez por semana estar visitando o seu imóvel, acaba que no período de chuva ele vai ter o mesmo descaso ou desatenção que acaba acumulando água em algumas vasilhas que possa ser descartada de maneira correta. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho